Dados do IPEA, baseados no Censo, um relatório do IPEA que se baseia em dados do Censo de 2015, chamava atenção para o fato de que o Brasil já tinha 40% de lares chefiados por mulheres. Isso lá em 2015, quer dizer, esse número deve ter, inclusive, aumentado. Esse protagonismo, ele vem também associado a uma vulnerabilidade, porque, em particular, se tratando das mulheres negras, porque ainda que as mulheres tenham conquistado mais anos de estudos, elas ainda têm menos oportunidades de trabalho, elas ainda têm remuneração pior, e isso ainda mais grave no caso de mulheres negras. Ao mesmo tempo, a gente tem as mulheres negras, creditadas pelo movimento, por grandes conquistas no campo das políticas de equidade racial, enfim, uma série de coisas. Eu queria te perguntar como é que você entende a mulher negra como um sujeito político dentro do movimento, mas também na sociedade brasileira de maneira geral. Ah, Paula, obrigada por essa pergunta. Bom, nós, mulheres negras, vivemos em levante permanente, levante, mobilização. A gente precisa viver e manter a vida dos nossos e das nossas. E os nossos e as nossas não são apenas filhos e filhas, são os nossos idosos, os nossos adultos, os nossos jovens, os homens jovens que estão sempre correndo o risco de serem mortos, a vida da comunidade, dos vizinhos, das vizinhas. A gente está sempre no levante, a gente está sempre tentando formas de garantir que a vida permaneça, de garantir a vida. E nesse sentido, a gente se organiza tanto localmente, tanto dentro de casa, tentando tirar leite de pedra, não é? Eu sou filha de uma mulher negra, sou neta de mulheres negras e bisneta de mulheres negras, que fizeram de tudo para garantir que a gente chegasse até aqui. E isso não é uma particularidade lá de casa, não é? Em todos os lugares, é assim. Então, nós vimos, nós vimos, esse sujeito político, ele age politicamente desde sempre. É verdade que nos últimos tempos a gente tem angariado mais visibilidade. Mas esse sujeito político é sujeito político desde sempre, desde o regime da escravidão. Nomes de pessoas que a história perdeu. Mas a gente sabe que na luta pela liberdade, contra a escravidão, havia mulheres negras. Mas a sociedade olha para mim, olha para essas mulheres, para todas essas mulheres e vê o quê? Uma mulher negra, o que é na visão de parte dessa parte da sociedade? É menos que nada, é menos que nada. Aquilo que quase não é visto. Quase não é visto, mas a gente também tem essa vantagem. A gente, por conta dos trabalhos, os trabalhos explorados, mal pagos, mal remunerados, mal cuidados, nos nossos trabalhos a gente circulou pela sociedade em todos os níveis, a gente está em todos os lugares. A gente não é visto, a gente não é visto limpando um chão, a gente não é visto abrindo uma porta, a gente não é visto varrendo uma rua, a gente não é visto, mas a gente está lá. Então, a gente compreende muito bem como funcionam os mecanismos dessa sociedade. A gente olha também para as brechas e a gente tenta achar caminhos para garantir que a gente sobreviva. A gente, estou dizendo, a comunidade como um todo sobreviva. A gente dê um passo adiante. Esse sujeito político que agora está visível, é bom que esteja visível e é bom que a sociedade aprenda a ouvir o que esse sujeito político está dizendo. Está dizendo sobre a sociedade como um todo, porque como eu disse, a gente está lá, a gente vê tudo. A gente parece o grande irmão do livro 1984. A gente está vendo porque a gente está em todos os lugares. A gente está lá maltratada, rechaçada, desconsiderada e desrespeitada. Mas a gente está vendo, a gente sabe e a partir daí a gente constrói ferramentas mínimas, possíveis, para achar um lugar justo para nós e para a nossa comunidade. Esse sujeito político precisa avançar mais. Não é justo que a gente, com essa capacidade de realização que nos trouxe até aqui, tantos séculos depois, não é justo que a gente faça isso com um preço tão alto, que a gente pague tão caro, tão caro. A gente paga muito caro.